E aí meus queridos, que saudade, que saudade. Hoje vamos falar o que? Da gravura. A gravura sempre encantou todos os artistas numa representação gráfica de muitas tiragens. E dentro dessa gravura temos o que? Temos a gravura em metal, o linoleo, a xilogravura, a serigrafia e muitas outras técnicas que o homem foi aperfeiçoando ao longo do tempo. Refinando, trabalhando e deixando a sua impressão, a sua marca para ilustrar a história da sociedade e o tempo que ele vive. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas gravuras e os tipos de gravuras que se tem nesse percurso que o homem encanta com a arte. Então deixa de enrolação e vem comigo aprender sobre a história da gravura e os tipos de gravura. Fica aí! O termo gravura é muito conhecido pela maioria das pessoas. No entanto, há várias modalidades que constituem esse gênero e quando surgiu, surgiu há muito tempo. Podemos dizer que a gravura surgiu na pré-história, onde o homem desgastava a rocha em baixo relevo, assim produzindo o seu desenho, fazendo o seu registro do cotidiano, que são gráficos e desenhos maravilhosos, como vocês estão vendo. Porém, de um modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma obra de arte, reproduzida a partir de uma matriz, mas trata-se aqui de uma reprodução numerada e assinada, uma a uma, compondo desta forma uma edição restrita, diferente de pôsteres, que é um produto de processo gráfico automático e reproduzido em larga escala, sem a intervenção do artista. Podemos dizer que essa matriz é um carimbo, a grosso modo. Mas, quando dizemos que esse carimbo foi fruto e elaboração, manipulação delicada de um artista, temos um original, uma matriz, onde surgirão imagens que levarão o título, uma assinatura, a data, a numeração, que identifique dentro de um processo de produção. E assim se torna uma obra de arte. E vamos começar pela xilogravura. Xilo, madeira, gravura, impressão. Ou seja, é uma gravura feita a partir de uma matriz feita na madeira, em baixo relevo. Muito conhecida, uma das mais trabalhadas em todos os períodos da história da arte. Aqui no Brasil, temos o famoso J. Borges e também temos um artista carioca, Oswald Goethe. São artistas que trabalharam com esse tipo de impressão. Como produzimos essa imagem? A imagem é gravada através de goivas, formões e pontas cortantes. O artista entalha seu desenho na madeira e ao modo de um escultor. Mas tenha em mente que a matriz não é uma obra, e sim um meio para alcançá-la. Depois disso, a matriz recebe a tinta e vai para a prensa. Com o papel, há também a impressão, com as costas de uma colher. Essa técnica exige grande habilidade do artista e permite obtenção de detalhes que a prensa não consegue alcançar. Agora, vamos falar da gravura em metal. É uma das mais antigas. Temos obras nesta técnica produzida por vários artistas da Renascença, como Albert Duren, por exemplo, datado de 1500 d.C. A técnica do metal consiste na gravação de uma imagem sobre uma chapa de cobre. Os meios de obter a imagem sobre a chapa são muitos e não seria exagero dizer que são quase infinitos, pois cada artista desenvolve seu procedimento pessoal no trato com cobre. De um modo geral, o artista faz o desenho por meio de uma ponta seca, um instrumento de metal semelhante a uma grande agulha, que serve de caneta ou lápis. A ponta seca risca a chapa que tem a superfície polida. E esses traços formam sulcos, micros e pequenas cavidades, de modo a reterem a tinta, que será transferida através de uma grande pressão, imprimindo assim a imagem no papel. Esta não é a única forma de trabalhar com metal, mas é um procedimento muito usual para os gravadores. Além de ferir a chapa de cobre com a ponta seca, obtendo o desenho, a chapa também pode receber banhos de ácido, que provoca corrosão em uma superfície e, consequentemente, efeitos visuais. Desta forma, o artista obtém tons e uma infinidade de texturas visuais. Consegue-se, assim, uma gama de tons que vai do mais claro até o mais profundo, escuro. E agora vamos falar da litografia. A litografia surge por volta de 1797. 1797. Desta vez, a matriz a partir da qual se reproduz as cópias é uma pedra, qual é igualmente polida como cobre, e que também receberá banhos corrosivos que criarão microsulcos para reter a tinta que será impressa no papel. O processo de gravação na pedra litográfica se dá primeiramente através da utilização de material oleoso, com o qual se elabora a imagem. Este material pode ter várias formas diferentes. Existem, como lápis litográficos, possuindo gradações distintas quanto ao seu grau de dureza, assim como os lápis de grafite da série H, os mais duros aos mais macios. Também pode ser um formato de barrinhas, como giz de cera, comum, com os quais se desenha na pedra. E há tintas à base de óleo, que também gravam a pedra, usando-se o pincel, como uma espécie de nanquim. E assim, até o contato da mão do artista pode marcar a imagem, fato que exige perícia na hora de desenhar, evitando manchas acidentais. O desenho feito na pedra é sempre em preto. As cores vão surgir na hora de imprimir a imagem do papel. E agora vamos falar do linoleo. Esta técnica assemelha-se ao entalhe da xilogravura. No entanto, ao invés de madeira, a matriz é de material sintético, placas de borracha, chamadas linoleo. Igualmente a xilo, a placa de linoleo receberá a tinta que ficará nas partes em alto relevo. E, sobre pressão, será transferida para o papel. Esta técnica é mais recente do que a xilogravura, devido ao material de sua matriz. E foi muito utilizada pelos artistas modernos, como Pablo Picasso. E aqui vocês vão ver o processo de uma gravura que eu realizei. Ela foi feita em cinco camadas. E eu parti da camada mais clara à mais escura. E foram impressas uma por vez. Uma a uma. E para isso, precisa-se criar um berço para que a matriz não corra. A matriz seja fixada. Dessa maneira, a prensa irá fazer a impressão de cada tom de tinta. Agora, vamos falar de uma técnica mais atual e bem moderna. A silk screen, ou estamparia. Mas, na verdade mesmo, conhecemos também como serigrafia. É uma modalidade mais recente, utilizada por muitos artistas. E Andy Warl foi um artista que soube inovar esta técnica, criando trabalhos belíssimos. E quando se trata de uma obra de arte, a serigrafia, ela recebe um tratamento especial, diferenciado. Todo o seu processo, quanto as tintas usadas, como o número de impressões que formam a imagem, ganha, assim, qualidade, mais distanciamento da aplicação comercial em larga escala. O processo de gravação consiste em transferir a imagem desenhada para uma tela de nylon. O desenho pode ser feito com tinta opaca, nanquim, em material transparente, acetato ou papel vegetal, obtendo-se o filme, que servirá para gravar a tela, ou seja, a matriz. Esse processo assemelha-se ao da fotografia. Em resumo, o filme desenhado é posto sobre a tela de nylon, que recebeu uma fina camada do líquido, emulsão, sensível à luz. Dentro de uma caixa escura, a tela de nylon com desenho, são expostos à luz muito forte, passando alguns minutos, a emulsão que recebeu a luz seca adere ao nylon que ficou protegido pelo desenho e é retirado com a água. E dá para fazer muita coisa legal. E, por fim, vamos falar da monotipia, uma impressão única, que pode ser feita em diversos tipos de materiais. É onde você faz algo mais gestual, mas também pode se fazer desenhos. A impressão é feita a partir de uma placa de vidro, com vários tipos de tinta. Bom, pessoal, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com a minha galeria de imagens. Um forte abraço! Fiquem agora com a minha galeria de imagens. Fiquem agora com a minha galeria de imagens. Fiquem agora com a minha galeria de imagens.